Os alunos do ensino secundário, nomeadamente da oitava e da nona classe, que não tiveram vagas nos cursos diurno e noturno, poderão frequentar o ensino à distância, uma opção que visa colmatar o problema criado pela escassez de vagas. Para responder a estas e outras demandas, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano pretende contratar 5 mil professores para o presente ano letivo.